Olá, acadêmicos! Bem-vindos à disciplina de atividades aquáticas, uma das práticas corporais mais completas do nosso currículo, em que praticamente todos os segmentos corporais estão envolvidos na movimentação, que busca propulsão, que busca flutuação, questões que a gente vai estar abordando em nossa disciplina. E uma pergunta que eu gostaria de levantar inicialmente é por que essa disciplina de atividades aquáticas na nossa grade curricular de licenciatura em educação física, uma vez que praticamente quase todas as escolas nossas não possuem piscina, um espaço adequado para essa prática. Eu gostaria de levantar três questões importantes, uma delas, nós nunca sabemos onde nós vamos atuar enquanto professores e pode acontecer que a disciplina em que a gente, a escola em que a gente vai atuar, ela possui uma piscina, então nós precisamos estar preparados. Outra questão, por princípio, nós temos escolas que não possuem bola de vôlei, uma bola de basquetebol, uma bola de handebol ou um material de atletismo e nem por isso essas disciplinas não estão na nossa grade curricular. É necessário que a gente saiba muitas vezes improvisar esse tipo de material ou de circunstâncias para que a aprendizagem dessas modalidades ou dessas práticas corporais possam ocorrer. E em terceiro lugar, mesmo que as escolas não ofereçam um espaço físico adequado, é importante que o professor dê aos seus alunos noções básicas de como eles devem se comportar no meio líquido. E nesse sentido, nós vivemos num país que oferece inúmeros espaços físicos aquáticos, como rios, lagos, tanques, o nosso oceano, muitos dos nossos alunos vão ter acesso a esses lugares quando eles vão para a praia, por exemplo. E nesses ambientes, se eles não sabem como lidar com eles ou como o seu corpo reage nesses ambientes, muitas vezes ocorrem acidentes, que é algo que a gente vai ver lá no final, na parte de resgate e procedimentos. É importante então que nós possamos proporcionar aos nossos alunos noções de segurança de procedimentos em que eles vão saber como lidar naqueles momentos. E antes nós estaremos trabalhando a adaptação do aluno ou do sujeito ao meio líquido. É uma fase importante para que ele não crie um trauma, chamado trauma de água, já que vivemos primordialmente no meio fora de líquido e quando eles forem inseridos nesse meio líquido, eles vão poder observar diferenças de como o seu corpo reage naquele ambiente. Depois dessa adaptação inicial, nós estaremos vendo os quatro estilos, o nado crawl, o nado costas, o nado peito e o nado borboleta. Estaremos vendo questões didáticas, questões técnicas dessas modalidades e também exercícios de progressão pedagógica para o ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Finalmente nós vamos ter a nossa comunidade de prática, onde nós estaremos vivenciando os principais elementos dessa disciplina de forma prática em cada um dos polos. Desejo então nessa nova etapa um período de aprendizagem e de uma boa prática corporal que é desafiadora e empolgante que são as atividades aquáticas. Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto